Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço E galhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Eu tô pedindo a tua mão e leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado Teu corpo com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame como a um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam E galhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Pequenas porções de ilusão Mentiras sinceras me interessam Mentiras sinceras me interessam Me interessam Estou pedindo a tua mão Estou pedindo a tua mão e leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado Música 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 Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Mas ninguém me vê Música O mundo é muito injusto Eu estou plantando os meus problemas Que eu quero esquecer Música Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas Música E fico ouvindo passos Música Quem sabe o fim da história Música Mil e uma noites de suspensio no meu quarto Eu vou contando as horas Música E fico ouvindo passos Música Quem sabe o fim da história Música Mil e uma noites de suspensio no meu quarto Música 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 Lágrimas de chuva molha o vidro da janela Música Música Que eu quero esquecer Será que existe alguém Ou algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo Faço luz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites Isso se sente no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo Faço luz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites Isso se sente no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo Faço luz Quem sabe o fim da história De mil e uma noites Isso se sente no meu quarto Eu tenho gestos altos Sei como devo andar Aprendi nos filmes pra um dia usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Luz de fim de tarde Meu rosto encontra luz Não posso compreender Não faz nenhum efeito Na minha aparição Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão Não tem um passo Alguém me vê Nada acontece Não sei porquê Só não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula A fórmula do amor Eu tenho a pose exata Pra me fotografar Aprendi nos livros Pra onde usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado Pra te conquistar Eu tenho um bom papo E sei até dançar Não posso compreender Não faz nenhum efeito Na minha aparição Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis Na televisão Não Eu jogo um charme Alguém me vê Nada acontece Não sei porquê Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro Ainda encontro A fórmula A fórmula do amor A fórmula do amor A fórmula do amor Ainda encontro 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 a fórmula do amor Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Passaria, ah meu Deus era tudo que eu diria Eu disse ao seu nome não me abandone Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer que estar ao seu lado Passaria, ah meu Deus era tudo que eu queria Eu disse ao seu nome não me abandone Eu disse ao seu nome não me abandone Eu disse ao seu nome não me abandone Então não me abandone jamais Então não me chame, não olhe pra trás Eu disse ao seu nome não me abandone Eu disse ao seu nome não me abandone Eu disse ao meu Deus Se inscreva no canal. 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 E aí A gente faz música e não consegue gravar. A gente escreve livre e não consegue publicar. A gente escreve peça e não consegue encenar. A gente joga bola e não consegue ganhar. Inútil, inútil, inútil. Inútil, inútil, inútil. Inútil, 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 inútil. Contra todos e contra ninguém O vento parece sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra de sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas com as escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento parece sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra de sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas com as escuras Os carros passam A luz tem cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda plataforma Por toda plataforma Por toda plataforma Você não tem a dor Tudo errado mas tudo bem Tudo parece sempre como sempre quis Sai da minha frente Que agora eu quero ver Não importa o seu sapo Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas com as escuras As ruas passam As ruas passam Tudo errado mas tudo bem Tudo parece sempre como sempre quis Sai da minha frente Que agora eu quero ver Não importa o seu sapo Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas com as escuras As ruas passam Eu ando por ruas com as escuras Eu ando por ruas com as escuras Eu ando por ruas com as escuras Oh, 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 oh Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Yeah, yeah Fidel, tem um mochete, tem um sarro de você que não faz nada Yeah, yeah E eu começo a achar normal que algum porçal é tiro e bombas na empaixada Yeah, yeah Oh, oh, oh Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada Yeah, yeah Toda forma de conduta se transforma numa luta armada Oh, 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 oh Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer E o fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado Oh, oh, oh E eu faço um dia adiante se esquecer que a coisa toda tá errada Oh, 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 oh Eu presto uma atenção no que eles dizem Mas eles não dizem nada, 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 não Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz E tudo basta pra ver você passe por aqui E me faça esquecer Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz Se tudo passa, talvez você passe por aqui E me faça esquecer Quem um dia irá dizer que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Perdoado abriu os olhos, mas aqui se levanta Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque Noutro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho de Eduardo que disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, não aguento mais birita E a Mônica riu, quis saber um pouco mais Sobre o boizinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava E pra casa é quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram o telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica era nada parecido, ela era de leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus Vangó e dos montantes de Caetano e de Rambô E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão Seu avô, ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação E o Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube, televisão E mesmo com tudo diferente, veio medo De repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato E foram viajar A Mônica explicava pra Eduardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam um grana, seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o lindo Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão A barra que seja feita pelo coração E quem irá dizer que existe razão Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma mola encolhida Você é bem como eu, conhece o que é ser assim Só que dessa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casa e só traz o que quer Eu sou teu homem, você é minha mulher E a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar e conhece a dor Consideramos justa toda folha de amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítimas das circunstâncias Você não leva pra casa e só traz o que quer Eu sou teu homem, você é minha mulher Se a gente vive junto, e a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente se dá bem E a gente vai a lutar e conhece a dor Consideramos justa toda forma de amor Oh 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 Tchau, tchau. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro era um grande coração Ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior Pouco dinheiro pra poder pagar, todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis ver o no chão, com as mãos levantadas pro céu E me implorando perdão, chorei e meu pai disse boa sorte Com a mão no meu ombro, esse o leio de morte disse Marvin Agora é só você, e não vai adiantar chorar vai me fazer sofrer Três dias depois de morrer, meu pai eu queria saber Mas não botava nenhum pé na escola, não lembrava disso a toda hora E quando o dia quis do sol sair, eu trabalhava sem me distrair Às vezes acho que não vai dar fé, eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que ele quis dizer, meu pai eu me lembro, não me deixo esquecer É que se margem a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei de cor E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro E aos treze anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar mais do que aposta E trabalhava feito um burro nos campos Só via carne se roubasse o frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber, seguia a mesma trilha E toda noite minha mãe orava a Deus Em nome da fome que eu roubava Dez anos passaram, cresceram meus irmãos E os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei, meu pai disse boa sorte Com a mão no meu ombro, esse o leito de morte Disse Martin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Martin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei de cor E o seu destino eu sei de cor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Quero acordar no sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estava lá e veio voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava lá e veio voltar O povo tem a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio A trajetória escapa ao risco As mãos queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A lua ao lado escuro é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estava lá e veio voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava lá e veio voltar O todo tem a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio Estar lá e veio voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estava lá e veio voltar O todo tem a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi algum vazio De onde eu vi algum vazio